Transcrição e Legendas Pedro Negri Se lembramos, é memória Se lembramos, é história Prepare-se para viver 28 dias que vão ficar na eternidade Viverinho levantou a donca da meta, pula a pereca, ganhou! Grande lance de Vico! Para Sócrates, Rio, Adeus, Pinto, Adeus! Gol! Roberto! Gol! Gaka número 8! Adriano abre o espaço e bateu para o gol! Gol! Ele está parado! É a história sendo escrita! Vivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Careguna em Maracu, bateu para o gol! Vai no gol, vai no gol, vai no gol!